O IPEA lança um novo, vamos dizer assim, medidor do nível de vida das pessoas. O Brasil e o mundo conheciam até a década de 90 a renda per capita, mas não era justo. Só pela renda medir a qualidade de vida das pessoas. Da década de 90 para cá, a ONU desenvolveu o IDH, que combina além da renda, combina a expectativa de vida e o nível de educação. Esses três componentes juntos formam o IDH. Agora vem o IPEA, que é do governo federal, e lança um indicador exclusivamente, genuinamente brasileiro, a nossa Jabuticaba. E ele combina inúmeros fatores, são mais de duas dezenas deles. E apresentou ao país o mapa da vulnerabilidade social. Nesse mapa brasileiro, dois dos piores estados, ou seja, os mais vulneráveis socialmente, Maranhão e Alagoas. Dentro do Maranhão, o único ponto que não é vermelho, no sentido de ter uma situação social muito ruim, que é um ponto azul, que é que tem uma vulnerabilidade social menor, é a cidade de Imperatriz. Então, Imperatriz tem uma economia privada, pujante, tem um povo que é igual o restante do povo do Maranhão, desejoso para trabalhar. Mas a região tocantina, por uma razão ou por outra, ela tem se desenvolvido muito além do que as outras regiões do Maranhão. E é por isso que ela participa na formação das receitas do Estado com o ICMS, mais do que qualquer outra região. E por isso também, muitas vezes, reclama da falta do retorno desse investimento. Ou seja, está do lado do Rio Tocantins, vendo um Estado novo, que é o Estado Tocantins, se desenvolver. Um Estado que, até quando era Goiás, aquele pedaço de chão tinha 3% do orçamento e do poder do Estado de Goiás. Hoje, se fosse voltar a ser Goiás de novo, teria mais de 30%. De tal modo que o maranhense, que é da região tocantina, de Imperatriz principalmente, vendo acontecer as coisas do outro lado do Rio, no Estado de Tocantins, e não vê acontecer por parte do governo do Maranhão, na cidade de Imperatriz e na região tocantina, claro, clama, luta, sonha por um novo Estado, que é o Estado do Maranhão do Sul. Outras regiões, até muito mais pobres, como a Baixada Maranhense, não tem esse sentimento emancipacionista, esse sentimento separatista de transformar-se em um Estado independente. Porque a região é tão pobre que não tem nem condição de se levantar. Então, essa região tocantina, Imperatriz, ela tem uma influência muito grande de outros povos, do paraense, do goiano, do tocantinense, do piauiense, enfim. E, enfim, brasileiros de todos os cantos, pela Belém e Brasília, chegam à Imperatriz e que ajudam a fazer essa cidade ser a cidade grande que ela é para o Maranhão, para a região e para o país inteiro.